Cinco pessoas ficaram feridas depois de uma batida na BR-262. Segundo as informações, o grupo seguia para uma etapa de um campeonato de taekwondo. Lucas Alves está chegando aqui na tela do Balanço Geral. Lucas, bom dia pra você! Bom dia, Saulo. Bom dia a todos. Essa equipe de taekwondo seguia indo para o campeonato mineiro. E a história é muito triste, mas agora eles estão em recuperação. Acontece que eles estavam seguindo da cidade de Manhoaçu, onde esta equipe é, para a cidade de João Molevade, onde eles iam participar dessa competição. E foi ali próximo à cidade de São Domingos do Prata que aconteceu o acidente. No veículo estava o professor e mais quatro alunos, adolescentes. Segundo as primeiras informações, a equipe, os cinco, seguiam o sentido João Molevade quando uma carreta iniciou uma ultrapassagem. O condutor da carreta percebeu que não tinha mais como fazer essa manobra e tentou frear no momento em que bateu atrás do carro do professor. O carro da turma, segundo informações, rodou na pista, bateu de frente com o caminhão que vinha sentido contrário. O Saulo, as cinco vítimas foram socorridas ao Hospital Margarida, em João Molevade. O professor, ele sofreu fratura no joelho e deve, assim, passar por uma cirurgia. Dois dos alunos, dos quatro alunos, foram transferidos para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, devido à gravidade dos ferimentos. Já os outros dois alunos, eles sofreram ferimentos leves. São uma turma de quatro alunos de Taekwondo que iam participar da competição de um campeonato mineiro, praticando um esporte. É uma felicidade para a cidade deles, de Manhoaçu, que passaram por esse acidente. Saulo, e nós, é claro, aqui aproveitamos para desejar uma boa recuperação para todos os dois que precisaram ser levados até o hospital em Belo Horizonte. Eu volto com você. Eu volto com você.